A região vai ter novas escolas estaduais funcionando em tempo integral. Isso é muito importante, principalmente para os pais, para deixar os filhos em um ambiente escolar, enquanto o papai e a mamãe trabalham. O Kine, a atualização foi confirmada, inclusive, pela Secretaria Estadual de Educação. Bom, a região de Franca vai contar em 2023 com 45 escolas estaduais funcionando no programa integral, o PEI. Serão duas novas unidades de ensino integral na região, sendo uma na cidade de Pedregulho e outra em Sales de Oliveira. No primeiro semestre de 2023, o PEI alcançará 2.311 unidades de ensino, o equivalente a 44% do total de escolas do Estado, ofertando 1.200.000 vagas em jornada integral. Até o início da atual gestão, o Estado contava com 364 unidades funcionando em tempo integral, 6% da rede. O programa de ensino integral PEI foi criado em 2012 com o objetivo de expandir e repensar o papel da escola na vida dos estudantes. Nesses últimos 10 anos, esse modelo de ensino tem ensinado, aliás, tem sido aperfeiçoado para oferecer educação integral a um número cada vez maior de estudantes, apresentando jornadas diárias de 7 a 9 horas às crianças no Estado de São Paulo. Samuel Sintra. Muito importante, 7 horas e 12 minutos e agora nós vamos apresentar para você quais são as escolas aqui em Franca que funcionam já em tempo integral. Nós temos aí, já colocado no nosso telão, enchendo a tela, a escola Amália Pimentel, Ana Maria Junqueira, Ângelo Gozuem, Ângelo Scarabuzzi e Antônio Fachada. São mais, tem mais unidades também, o Celso Kinder vai nos ajudar agora atualizando as informações, né Kinder? Sim, outras escolas também farão parte da programação para o ano de 2023. Professor Açoeiro Quadrifretes, também professor Benedito Eufrágio Vieira, professora Carmen Munhoz Coelho, a escola professora Carmen Nicásio e também a escola Coronel Francisco Martins, no centro da cidade. Samuel Sintra. Pois é, isso é importante, né? Os pais deixam os filhos nas escolas para poder trabalhar. Professora Yolanda Ribeiro Novaes, Israel Nusseus Moreira, Jerônimo Barbosa Sandoval, José Carlos Panice e também a escola professora José Ricardo Pussi. Muito bem, a gente segue aqui no quadro das escolas, portanto, que integrarão o PEI do ano de 2023. Escola professora Josefina Zinha Almada, professor Júlio César Delia, professora Laura de Melo Franco, professora Lina Picchione Rocha e também professora Lisete Teixeira. Essas escolas já estão atuando em tempo integral através do PEI, que é o programa do governo do estado de São Paulo. Professora Lúcia de Ciceraso, Luiz Parisinelli, professora Maria Sintra Rocha, professor Michel Haber e Otávio Martins. Exatamente, concluindo aqui a nossa lista de escolas dentro do PEI, a escola no Parque Progresso, Pedro Nunes Rocha, professor Roberto Scarabuzzi, professor Sérgio Lessa Teixeira no Jardim Aeroporto, Sudário Ferreira também no Aeroporto e a professora Suzana Sandoval, Samuel Sintra. Pois é, os pais devem ficar atentos aí, principalmente para levar os filhos ou fazer as matrículas. Você acompanhou a relação completa das escolas em tempo integral, escolas estaduais. Há também agora uma cobrança e um pedido dos pais para que as escolas municipais que competem a prefeitura também funcionem em algumas unidades em tempo integral. Olá!